É o Blessing Entendeu? Brinceta! Mas que cheiro de buceta! Mas que cheiro de buceta! Vou ter que provar um pedacinho Vou ter que chupar um teu plenito Eita! Mas que cheiro de buceta! Buceta Brasileira! Vou ter que provar um pedacinho Tá estressada, desestressa Joga xereca na peste Toque a fita novinha Ela taca xereca, taca xereca Taca xereca por cima da pica Ela taca, ela taca Ela taca xereca por cima da pica Ela taca xereca, taca xereca 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 Taca xereca por cima da pica Ela taca, ela taca Ela taca xereca por cima da pica Xereca vai, ô xerequinha Ô xereca, xerequinha Taca xereca por cima da pica Xereca vai, ô xerequinha Ela tá com a xereca, tá com a xereca, tá com a xereca por cima É o blesser Entendeu? Pense numa larica, eu tava numa fome nesse dia Vai ter que botar aqui novinha Hoje eu vou rasgar tua chaninha Hoje eu vou provar a rachadinha Eita! Mas que cheiro de buceta 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 Vou ter que provar pedacinho Vou ter que chupar Teu velho Teu velho Eita! Mas que cheiro de buceta Buceta brasileira Vou ter que provar Um pedacinho Que cheiro de buceta